O casal de americanos Jeanette, de 96 anos, e seu marido Alexander Tóxico, de 95 anos, passaram a vida toda apaixonados um pelo outro. Filhos de imigrantes poloneses, eles começaram a namorar com apenas 8 anos, e ao longo da vida o casal teve 5 filhos, 10 netos e 6 bisnetos. Mas, há algumas semanas, Alexander sofreu uma queda e teve o quadril quebrado, o que o deixou de cama. Como a condição de Alexander declinou rapidamente, a saúde de Jeanette também piorou. O casal sempre disse que desejavam partir na própria cama, de mãos dadas, nos braços um do outro. Casados há 75 anos, eles cumpriram seu desejo final. Horas depois de Alexander partir, Jeanette também se foi. A filha do casal, Aimi, descreveu o momento em que contou à mãe que ela havia perdido seu amado marido. Eu disse à minha mãe que papai havia partido. Então ela o abraçou e disse, Você partiu conforme planejamos durante a vida. Você partiu nos meus braços e eu te amo. Eu te amo muito, espere por mim, eu estarei lá em breve. E pouco tempo depois, Jeanette se foi. Em meio à dor da perda, Aimi decidiu registrar o momento com uma foto e compartilhou a história como um testemunho de amor, dedicação e motivação para muitos conseguirem um casamento como os deles. Os corações deles bateram juntos desde que eu me conheço por gente. Foi a coisa mais incrível do mundo. Ver como eles ficaram juntos até o último suspiro. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.